Sem dar tempo pra gente sentir o luto por Satoru Gojou, Hajime se move para o campo de batalha para lutar contra o Sukuna. Depois de quase 40 capítulos de sua luta contra a Hakari, vemos que realmente o aluno do terceiro ano não estava brincando quando disse que Hajime tinha mesmo o poder escondido. Apenas com a manipulação da sua energia amaldiçoada e eletrificada, Hajime é capaz de criar feitos inacreditáveis sem nem mesmo reconhecer Panda como um adversário. E só perdeu para o Hakari por sua escolha de não utilizar sua técnica e também pelo fim da sua energia amaldiçoada. Assim que o Kashimo usasse seu poder contra o aluno do terceiro ano, Hakari não teria nem chance de reação. É realmente um poder formidável, tão refinado que só pode ser usado uma única vez. E por isso deve ter chamado a atenção do Kenjaku. Com a habilidade de transformar seu corpo naquilo que ele quiser, Hajime se transformou em um monstro amaldiçoado para enfrentar o Sukuna. Mas será mesmo que esse poder realmente eliminará a vida de Kashimo? Ou ele tem uma forma de sair dessa? E ô Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 237 da versão oficial de Jutsu Kaisen. Vamos aqui destrinchar como os poderes de Hajime funcionam e seu poder inabalável através da eletricidade. A gente começa a batalha com o Sukuna recebendo a sua adaga de volta. Uma arma que foi feita, na verdade foi refeita pela Ioruzu para o Rei das Maldições. Por meio de um pacto, oferecendo sua vida e criando assim a Kamutoki. Mas tem um segredo interessante nessa arma, principalmente na sua nomenclatura. Seu nome, Kamutoki, vem do Furiganá. Mas nos seus kanjis podemos ver seu significado como a libertação do imperador Jimu. Este que foi o primeiro imperador do Japão. E existem várias coisas que conectam esse imperador com o elemento raio. Jimu foi descrito como o homem do raio, Kaminari no Hito. Como aquele que é como o raio, Kaminari no Gotoku. Em algumas tradições, é dito que o imperador também era capaz de controlar o elemento raio. O que, se já não bastasse as habilidades misteriosas do Sukuna, agora temos que dar de Sherlock para decifrarmos os poderes de suas armas também. Isso porque a lança ainda nem apareceu. O poder de raio da adaga é devastador. E destrói boa parte do campo de batalha. Indo na direção do Hajime de uma forma inacreditável. Mas logo vemos que o disparo não havia feito nada contra o oponente do Sukuna. Simplesmente porque a propriedade da energia amaldiçoada de Kashimo lhe torna resistente a choques elétricos. Hajime então consegue ter um controle devastador sobre o seu corpo através do seu poder. Conforme ele controla a eletricidade. Assim, como uma criança que esperou eras por esse momento, Kashimo libera seu poder. É muito legal a escolha que GG teve para o nome do personagem. Da habilidade ali do personagem. Fera Mítica Ambar. É literalmente um animal selvagem que ficou selado durante vários anos. Esperando a hora certa para ser libertado. O cristal de Ambar é uma resina fossilizada de árvores antigas que endureceu ao longo de milhares de anos. Ao longo do tempo, essa resina flui para fora das árvores e pode encapsular insetos, folhas, pedaços de plantas e até mesmo pequenos organismos. Preservando-os no Ambar por milênios. Chegando assim, toda a ideia do filme Jurassic Park. Mas é interessante ver o paralelo também desse nome com a capacidade que Hajime teve de se manter esperando para usá-lo. É literalmente um homem que teve sua natureza selvagem presa dentro de um Ambar. Que esperou eras para conseguir colocar em prática suas verdadeiras habilidades. É legal ver a conversa entre ele e o Sukuna ao longo do capítulo. Quando entendemos a situação que o Kashimo estava. Um vazio que sentia ali de uma forma tão grande que apenas olhava para as pessoas e vinha um monte de pedaços de terra ambulantes. E quando vemos seu poder, ele não deixa nada a desejar. A fera mítica Ambar lhe dá a capacidade de manifestar qualquer tipo de fenômeno através da eletricidade. Ele tem uma melhoria absurda em sua agilidade através da ativação de sinais elétricos no cérebro. Suas ondas sonoras são otimizadas e sincronizadas com a frequência natural na matéria. Suas ondas eletromagnéticas evaporam quando são irradiadas. E seu corpo, que aguenta esse tipo de transformação, deixa de ser humano. É um poder avassalador. Isso é visto durante o capítulo. Ele age em uma velocidade absurda, conseguindo acertar dois socos na cara do Sukuna. Ele consegue modificar suas mandíbulas para gerar gritos absurdos que desintegram a matéria através de suas frequências. Seus socos são extremamente apelões e seus raios são eficazes demais. Ele literalmente forçou o Sukuna a entrar em sua verdadeira forma. Mas então, como esse poder do Kashimo funciona? Como o feiticeiro encarnado de 400 anos consegue usar o raio para manipular e transformar o seu corpo ao seu bel prazer. A conta do Twitter, Claudio, fez uma explicação excelente sobre o assunto. A técnica de Kashimo reconstrói seu corpo para que ele possa manipular os campos eletromagnéticos gerados pela sua energia amaldiçoada. Esse é um corpo completamente anormal. A energia amaldiçoada de Kashimo tem propriedades elétricas especiais. E sua técnica amaldiçoada reconstrói seu corpo a nível subatômico, para que ele seja capaz de manipular e transformar os campos eletromagnéticos gerados por sua energia. Supondo que a energia amaldiçoada de Kashimo siga ali os mesmos princípios da energia elétrica normal, podemos concluir que ela também gera campos eletromagnéticos. Os campos gerados são então manipulados e transformados pelo seu corpo, que age como um catalisador. Assim, como vimos durante o capítulo, Kashimo consegue transformar seu corpo como bem quiser, modificando da sua forma como queira. Como vimos em sua luta contra o Sukuna, Kashimo não só pode alterar parte da sua boca, mas também pode manipular várias partes do seu corpo ao mesmo tempo. Seu corpo consegue repelir algo que parece ser raios de suas mãos, causando um grande dano na área acertada. Um poder que faz até mesmo o Sukuna manifestar um olhar de preocupação, em vários momentos durante o capítulo. O motivo dele vaporizar tudo que as suas ondas sonoras tocam, é porque tais ondas eletromagnéticas são radiação ionizante de alta frequência, que tem a capacidade de danificar estruturas moleculares. Radiação ionizante são partículas subatômicas que tem energia suficiente para remover elétrons dos átomos ou moléculas, resultando na ionização dessas partículas. A ionização é o processo pelo qual um átomo ou molécula perde ou ganha um elétron, tornando-se assim carregado eletricamente, íons. Logo, as ondas emitidas por Kashimo, teoricamente, desintegram o alvo em nível molecular. O supergrito do Deus do Trovão também pode ser explicado pela manipulação de campos eletromagnéticos, já que as ondas sonoras são causadas por partículas conhecidas como fonos, que também estão ligadas a fenômenos como calor, que são fortemente ligadas a campos eletromagnéticos. O narrador menciona que o grito de Kashimo está sintonizado na frequência natural dos materiais. A frequência natural é uma frequência específica necessária para fazer as moléculas de um determinado objeto vibrarem. Essa frequência varia dependendo da massa e rigidez do sistema. Um objeto possui múltiplas frequências naturais, sendo que quanto mais potente, maior a vibração e, consequentemente, o dano. Se você é velho como eu, vai se lembrar de um quadro do programa da Eliana, na qual ela convidava alguns cantores para quebrar taças com suas vozes. E é por causa desse fenômeno que certos sons podem explodir essas taças. Mas no caso do Kashimo, a taça é o seu alvo. Vimos o personagem usar um pouco dos seus poderes contra um Sukuna fragilizado, depois do combate contra Satoru Gojo. Sukuna levou dois socos inacreditáveis de Hajime, um ainda na forma normal do personagem e o outro estando em uma forma totalmente modificada, onde o rei das maldições não pôde nem ao menos reagir. E nós ainda temos o raio de Hajime, sua capacidade de manipular as características de sua energia amaldiçoada, na qual permite que ele separe livremente suas cargas elétricas. Ao aplicar a carga positiva ao seu alvo imediatamente, Hajime pode descarregar a carga negativa sem perder a eletricidade para o solo. Isso resulta em um poderoso raio que rasga o ar e com certeza atingirá sem a necessidade da expansão de domínio. É o único poder da obra que tem essa consequência de acerto garantido sem a expansão. O raio de Hajime foi tão avassalador que forçou o Sukuna a completar a sua técnica de encarnação, para que pudesse curar seu corpo por completo. Fazendo surgir uma boa questão. Como o Kashimo lutará a partir de agora? O corpo do Sukuna está em todo o seu potencial. Pelo menos é o que parece. A forma realmente como as fortificações podem fortalecer seu poder ou as habilidades de Hajime ainda podem afetá-lo. Este é um grande questionamento para entendermos como a batalha vai prosseguir a partir de agora. Porque é aqui que a luta de verdade vai começar. No entanto, a situação mais interessante é pensar como o Hajime não poderia usar tal técnica com mais ninguém. No capítulo é dito que todas as reações que a eletricidade causa no corpo de Hajime fazem ele ultrapassar os limites humanos. Dessa forma, quando sua técnica amaldiçoada acabar, o corpo do feiticeiro será destruído. Como vimos na batalha de Hajime contra Hakari no capítulo 188, Hajime é capaz de manipular o raio. Seu poder é tão devastador que quase cortou o corpo do Hakari pela metade com apenas o impacto de sua habilidade. Agora, sob uma habilidade absurda dessas, com os poderes de Hajime ao ativar a Fera Mítica Ambado no golpe contra o Sukuna. Não tem energia amaldiçoada reversa que curaria o feiticeiro depois de uma luta contra Satoru Gojo. Sukuna teve que ativar sua técnica de encarnação assim. E pelo menos, ao que parece, essa técnica de encarnação restaurou todo o poder do feiticeiro. Trazendo seus cortes, expansão de domínio e restabelecendo sua energia amaldiçoada reversa. Sukuna conseguiu restaurar seu corpo e vai com tudo pra cima do Hajime, agora com uma forma implacável. Mas a questão interessante é que parece que o Hajime também não está com sua encarnação completa. Tudo indica que os feiticeiros encarnados assumem suas formas completas de quando aceitaram virar objetos amaldiçoados assim que encarnam. Mas alguns, como Sukuna e pelo que parece a Ioruzo, conseguiram paralisar essa encarnação para usá-la como uma forma de reset. E pelo que dá a entender, Hajime talvez seja capaz de utilizar isso assim que sua técnica acabar. Quando ele aceita lutar contra o Sukuna no capítulo 187, Hajime tem uma aparência idosa e mostra pra nós que essa é a sua verdadeira forma. Ou seja, assim que seu corpo esfarelar depois de utilizar tanto a sua técnica, ele pode restaurá-lo. E como sabemos, seu poder amaldiçoado uma hora vai acabar. E quando isso acontecer, não tem mais volta. A questão é saber se o Hajime usará isso para continuar sua luta contra o Sukuna ou usará isso para se manter vivo. Ter um feiticeiro tão maluco como o Hajime lutando com uma habilidade autodestrutiva deixa os acontecimentos ainda mais imprevisíveis em Jujutsu Kaisen. Mas como já disse aqui no vídeo, é agora que a luta dos dois vai começar para valer. Hajime ainda não mostrou todas as suas habilidades e claramente o Sukuna só está começando. O poder restaurado do Sukuna dará a Hajime um vislumbre sobre o que é ser o maior feiticeiro de todos os tempos, gerando a luta que ele sempre sonhou. Espero, espero realmente que essa batalha seja completa. Aquilo que o Kashime sempre esperou. E uma luta que GG force cada vez o Sukuna ainda mais.